Eu vou mostrar pra vocês como eu faço minha adubação, tá? Primeiramente, o que vocês devem fazer aí Mole em todas as suas plantas antes da adubação Mole uns 15, 30 minutos antes, tá? Porque assim as raízes absorvem melhor o adubo, tá? Segundo passo, o que eu faço? O meu adubo é o Ceacrop Eu uso 1ml a cada 1 litro d'água Uso a adubação a cada 15 dias, né? E eu venho tendo um resultado ótimo com o Ceacrop, tá? Olha as raízes dessa planta Com 3 implantações novas já Essa aqui também, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês essas duas plantas, tá? Porque eu separei ela pra gravar o vídeo Não vou mostrar meu rosto agora porque eu sou um pouco tímido Mas garanto que no próximo vídeo vai ter rosto E eu vou estar fazendo replante de uma orquídea Como eu faço? Eu dissolvo a solução aqui, né? Nessa bomba aqui 1ml a cada 1 litro d'água Essa bomba tem 1 litro e meio Então eu já fiz a solução em outro recipiente E coloquei aqui, tá? Como eu vou fazer? Eu pego a bomba Borrifo assim, ó Molho todas as folhas Raiz Tudo, gente Não tenha dó, não Não vai querer economizar adubo Que isso não dá Aí agora essa aqui, ó Tome cuidado com brotação nova, tá? Raiz Mole tudo Mole tudo Deixa ela bem molhadinha Ó Nossa Deixa ela bem Bem molhada que ela vai adorar, tá? É... Vocês devem ter... Esse adubo aqui, gente Uma trouxinha, tá? Eu coloquei o bocache aí pra mim ver se eu vou ter resultado ou não Não posso falar pra vocês se servem Porque faz pouco tempo que eu coloquei E eu tenho que esperar, né? Pra ver o resultado Porque eu só vou falar pra vocês O que dá certo aqui no meu cultivo, tá? Aí a gente vai molhando tudo Mole tudo Sem dó Raiz É que eu tô fazendo um pouco rápido, gente Porque eu vou precisar sair daqui a pouco, tá? Aí eu quis fazer o vídeo pra mostrar pra vocês antes Olha aí, gente Molhada Tá? Aduba são feita É... Não sei que vocês usam aí Tá? Então não posso... Eu tô falando... Fazendo o vídeo conforme o meu adubo, tá? O C.A.Crop Eu venho tendo bons resultados Raízes Muitas raízes novas, ó Resultados excelentes Eu venho tendo com esse adubo É... E eu uso também Peters Em algumas minhas aqui Eu uso Peters, tá? E... Pra finalizar o vídeo, gente Uma... Linda Sofronilis pra vocês aí, ó Tá? Espero que você tenha gostado Sou um pouco tímido ainda No meu primeiro vídeo Tá? Não tenho experiência ainda Em fazer vídeo de cultivo Tchau